Vamos lá, mais uma vez, tentando S Plus. Você está bem? Não se movimenta, eu vou voltar para você. Calma! Eu vou disparar! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Atenção, todos os cidadãos. Isso está sem controle. Calma! É todo mundo. Eles estão voltando. Aqui está. A estaciona. Atenção! 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 Eu vou pedir a maior parte que tem. Tentar acabar com ela o mais rápido possível. Olá? Tem alguém aqui? Acho que é um zumbi mais para atender. Os jogadores são praticamente o mesmo. A única diferença entre os jogadores. Mas, bem, não. Nós vamos passar por aqui, mas é por isso que eu saí do meu caminho para pegar uma mão extra e pegar ele fora. Tudo como de sempre mesmo. E um cardão da porra. Olha aqui. E um cardão aqui. E um BBB um benefício necessário de arpar-se. Um BBB. Um BBB. Um BBB. Um BBB. Eu já peguei. Jesus! Eles estão em todo lugar! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Caralho, eu já morri, mano! Como isso? Meu Deus do céu! 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 Agora ficou bem melhor! Vou dizer um pouco que atrapalhou! Vamos lá! Tá, agora vai! Agora tá a câmera normal! Você está bem? Não se move. Eu vou voltar para você. Desculpa! Eu vou atrapalhar! Passou reto! Eu vou atrapalhar! Eu vou atrapalhar! Eu vou atrapalhar! Eu vou atrapalhar! Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. 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 Vamos lá. Descubra! Descubra! Eles estão em todos os lugares! Eu acho que é cagada! Isso não é como eu imaginava o meu primeiro dia. Esse corredor aqui é o que proporciona mais problemas no jogo. Pá articulada! Pá descreptado. Pá articulada! Só acumulando munição. Mais uma parte, pensar em dar sorte aqui. Vou dar uma brigada sempre. O que diabos? Vou dar aquela cutucada. Tá morto mesmo? Tá. Menos coisas que me preocupar depois. Ólvaro. 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 Com certeza. Vou estourar a cabeça dele pra terceira despesa, porque morreu. Oi, não sei, foda-se! Se da puta acordou de novo? Esse aqui tem uma balde magra, não preciso. Volta. Não posso descuidar, não posso descuidar no West Office agora. Vamos subir aqui. Isso. Pega isso. Tá respirando. Qualquer cena, porra. Sucesso. Único. O negócio de aumentar o inventário que eu vou pegar na run. Aí é foda. Ops, errei. Ops, errei. Não custa nada. Tá aqui já. Não custa nada. Amém. Amém. Tá certo assim mesmo. Medo de fazer alguma coisa errada. Acho que não tem ativado o zumbi ali atrás, de verdade. O nosso brother. Agora aqui. Vou livrar da chave. Essa música é tenso. Fazer um puzzle. Não caí nessa porra. Vou se pegar agora. Guardar os itens. Deixa eu pegar tudo que tinha que pegar. Uma munição melhor. Vamos presar primeiro o boss. Um, dois. É. Tá certo agora de trocar essa porta. Sempre faço errado. Em seguida. Seis. Dois. Onze. Acho que é quinze toda vez. Mais um upgrade da Matilda Japão E o jogo nas chaves A gente não jogou rápido Vou ativar o helicóptero Não vou levar tabu Vou levar sim essa tabu Vem que eu jogue fora Ativar o helicóptero Eu posso ir depois de uma hora no Mr. X Pegar o helicóptero Clar... Minuição Marvin, eu tenho uma situação Tem um pescoço aqui Um porra aqui Marvin, você copia? Caramba Caramba Agora aqui mais uma parte tensa Amém Respira Apertei Tem que ser um conectador lá em cima Apertei Granada Amém Tauba Careira Ah, tá, foda-se. Ah, espero que não venha. Se vier aqui, deu. Tchau. Tranquilo. Estão de volta. Deixar a erva. Acho que é isso. Respira. Tchau. 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 Oh, meu Deus do céu, que eu tô embaçado Ai, meu Deus do céu, que é difícil Olha, cara, eu estou sério, ok? Eu vi isso com meus próprios olhos Oh, eu acredito, meu irmão, eu acredito Just, diga-nos uma história, diga-nos uma história Ok, bom, isso foi o dia de semana, eu estava... Ah, eu estou amres! Você está bem? Não se movimenta, eu vou voltar para você Freeze! I'll shoot! Ah, eu estou amres! Ah, eu estou amres! Attention all citizens This is out of control Não! 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 É todo mundo, eles estão se tornando Ah, aí está, a estaciona Ah, eu estou amres! Ah, eu estou amres! Ah, eu estou amres! Jesus Open up Aparece 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 Abre a porta Eu vou te armar Jesus! Eles estão em todo lugar! Isso não é como eu imaginava o primeiro dia. Ele está em todo lugar. Ah, vou dar sorte agora Agora dá sempre um lugar no que eu me perco Boa, caralho! Aí já começou a dar bom Ah, esse aqui é o que vai me buscar depois, de boa Quero ter problemas com essa bosta Começando a acumular vida e munição, não pode ter erro Boa, caralho! Depois eu volto aqui Não, eu não permi ele, mas eu lembrei Essa tiranda vai cair da escada O espaço de inventário é crucial Acordo, o menino tá aqui Primeiro é 15 Bota Unico upgrade Do jogo Aqui é o nerd RG Pega Matilda Tudo bem Gasta essa chave Merda, não era pra ter pego, mas tudo bem Ainda mais agora eu preciso de espaço Não era pra ter pego, foi burrice Perdi tempo Tudo bem Tempo é o melhor dos meus problemas, por enquanto O melhor dos meus problemas é a estacionabilidade O melhor dos meus problemas é a estacionabilidade A melhor dos meus problemas é a estacionabilidade 便 Estacionabilidade SeII A gestão A gestão Segura Ajar Perdi Suic exempl 2015 Ative o helicóptero. O helicóptero não precisa pegar. Marguerite! 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 Outro! Fuzil! Fuzil! Sucesso! Corre, maluco Agora serve certo Meu atalhos Ah, tá Agora a parte da pode dar ruim também Tô preocupado, tá dando tudo muito certo Nossa, um tiro Meu Deus, deu tudo certo Essa aqui é a run Ah, quero respirar um pouco Ah 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 E aí E aí E aí Eu quase esqueci a granada em flash Tomi esse corredor desgraçado O que é isso? Nossa, nem existe mais esse negócio de Combine Vem logo, vem logo, vem logo, vem tranquilo Beleza, quebrar a perna dele, porque ele não tem vontade de descer mais um tiro Beleza, quebrar a porta mais importante Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Toda vez eu assusto nesse caralho Não precisa, não precisa, acho que é DCM não é esse aqui Ah, é cap então, não é? Nossa, que susto, Chico Balas valiosas Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá And also, vamos lá, 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 que vai limpar essa I kind of had a change of heart about the Magnum in some situations, especially because ideally you want to save as many grenades as you can, which is why I started talking about, please watch this video until the end before you attempt this, if you're going to try to follow my strategy. ... ... ... ... ... ... vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá não lembro, não lembro flash, acho muito importante pra vocês jogarem agora, exatamente acho que é isso vamos lá vamos combinar a bateria com o detonator a shotgun é praticamente a sua primeira arma de zumbi a coisa com a shotgun é que você tem que ser extra close, tipo, danger close se você vai fazer isso funcionar andando uma fiota é que você vai agir é que, ai, ai, ai cagando eu não tenho medo eu não tenho medo Ele dá uns gritinhos pra pensar que ele ativou, e ele não ativou, filha da puta! Só vamos pegar a vida lá, sabendo que não tem espaço. Então, se eles ficaram fora do nosso caminho, na verdade, nós vamos decapitar o número 3 aqui também, porque... Oh meu Deus, eu não acredito nisso! Eu não acredito nisso! Eu não acredito nisso! Caralho, quantos tiros? Que sorte! Que difícil! Gastei mais do que tinha gastado, vamos ver! Improviso, adapta loucando! Poder carregar todas as estandes foi muito bom! Eu não acredito nisso, velho! Vou pegar essa porra aqui agora, depois eu tenho tempo! Tá... Ao invés de irmos ao nosso caminho... ... 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 Você pode não evitar um zombie, a segunda que eu decapitado, ou você pode simplesmente não clicar na ladder. E o zombie que está comendo ass não pode se despertar, mas... ...tambiando essa ladder, realmente, saves bastante tempo. Então, eu optei para ir para a ladder. Para fazer o dois gulpowder blues, que eu vou combinar mais handgun mulets, Tô com uma bala a menos pra mim, tá bom, uma bala a menos que deveria Tô com uma bala a menos pra mim, tá bom, tá bom Tô com uma bala a menos pra mim, tá bom, tá bom Tô com uma bala a menos pra mim, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Acordou o leaker Vamos ver Eu não sei se você tem uma bala a menos pra mim Tô com uma bala a menos pra mim, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Carsey, faz a save and quit method work on hardcore mode Can you please elaborate? Saving and quitting does allow you to roll back your timer if you made major mistakes As perdi as vezes que é foda Eu não tô na bola Quem tá lá? are we dois lados? hehehe Esqueci a missão de pistola aqui desse lado, geralmente eu já pego ela, esqueci. Só dozei o máximo, ela é ruim pra porra. Hum, deixa eu guardar uma faca. Nossa senha é pro margen, eu quero ativar ele, eu não sei nem se ativa agora, mas né? Não sei. Ai... Eu vou pegar a barra... Eu vou pegar a barra... O cara vai pegar uma barra... E depois o cara vai pegar... Você precisa de sair... No menu... E desistir... Então... A partir do menu... Ou você precisa de sair de novo... Uma ou a outra... Você precisa de sair de novo... Ou deixe seu save 2x no menu de pause, se você morre. Mas isso é apenas se você morre. Senão você pode simplesmente jogar o jogo como normal. Ai ai, será que eu consegui? Para Leon, o primeiro save vai ser o Sewers, o segundo save vai ser o G3, e o terceiro save vai ser o Super Tyrant. Nós queremos salvar todas as suas grenades para Super Tyrant, então não tem uma única usada. Então, G1. Isso é realmente tudo que você precisa fazer para poder usar todos os strats que eu usava, sem usar o cinto. É só pegar a pancha e pegar os bullets, e você o cumprir e o cumprir. Espera até que ele ataca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caso eu faça erro. Então é o que eu faço, geralmente. vamos lá. Vamos lá. Há. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não! Onde? Não! Não! Não vai funcionar com essa coisa. Eu tenho que dar errado! Quase! Vai! Quase! Ah, se eu derrubar! Ina errada! Tira! Quase! Já se derrubou! Atenção! Só bem que dá pra deixar pra ali, não. Hum, tomei. Que lugarzinho bom. Que lugarzinho bombeiro, mas não atrapalha até. Tomei. Tiro mais, dá um safe dessa rodada até agora. Tomei. Tomei. Ai meu pé, caralho! Ai, ultimo tiro foi ganância! Lazei Que fácil Como some? Caralho! Eu odeio que ele faz isso! Não dá nada Socorre, Leo! Socorre! Eu acho um lugarzinho bom ali também, hein? Não dá nada Ah meu Deus não dá nada Para! Sai! Ele está quase morrendo no olhinho vermelho. Respira! É o copo mais seguro para acertar ele. Tomei! Nossa! Morri! Razei! O que é isso? O que é isso? Sai desgraça, você está muito perto! Nossa, quase que eu virei atingir ele. Viu, me ajuda. Vai te ajudar. Boa, caralho! Não tomei um dano. Foi tudo a minha munição que eu tinha acumulado até agora. Foda-se. Nossa, foi tudo, mano. Caralho, que sorte da porra. Vou recuperar aqui tudo que eu gastei. Air Vita. Caralho, eu fui muito bem. Dá um medo da porra essa treta. Não, cara, que pra lutear. Não, cara, que pra lutear. Nossa, foi tudo. Não, cara, que pra lutear. Ai. Ai. Vão me dar para nós. Acho que não é que eu fiz vão me dar para nós. Não tem como salvar lá em baixo? Tem... Não tem... Ah... Deus! Que medo que eu passei agora! Lampardia meia que nem tomou um dano! Caralho! Primeira... Nossa! Foi muito bem! Mas deixa ela só... Ah! Aqui que salva! E aí salva ou não salva? Fui de novo! Primeiro de tudo, vou guardar todas as vidas! Não tem nenhuma barra... Agora eu preciso pelsar! Se weg�ro de tudo, deixa eu desculpa escidıldos mesmo! Não원이. Não brasa é isso, não é? Então, vamos lá. Eu tenho dificuldade com o cachorro, então só vou salvar aqui Vamos ver se tem outros pontos de save mais próximos que ainda está safe Agora que temos a ferramenta, o que é realmente só um câncer Eu não sei por que eles não chamam de câncer Eu não sei por que eles não chamam de câncer Eu acho que eu vou falar aqui mesmo, essa está muito perfeita Eu acho que eu vou usar a shotgun um pouco mais, mas é um espaço de infraestrutura, que é por isso que eu não faço As a matter of fact, eu tendo a usar a shotgun um pouco mais Se a dog é, tipo, realmente, tipo, ato me ou algo Mas eu tento score hits on individual dogs, um at a time Killing all those dogs in the kennel will prevent other dogs from spawning Whenever you actually go to pull, or hit the switches To open up the door to upstairs back into the RPV So I come in here and I grab the flash grenade It's really the only item that you need to pick up down there You can put away everything else, or you can put them away if you want to But you don't really have to I visit that area first, in general But, um, if you want to grab the diamond key and get, like, the side pouch Which, by the way, would not recommend if you're trying to go for S plus rank Because it adds too much time and you really don't need it whatsoever Then you want to visit the diamond, or you want to visit the mortuary after you do this puzzle here Because otherwise, if you visit the mortuary, you can do it first And then you go to flip these switches, then the zombies fly to me And you will have to dodge zombies on your way out of this room Oh my god, I'm going to go to 30 minutes already What's that? What's that? It's clawing that chain-leaf fence there What's that? What's that? What's that? What's that? Da Claire I still have to get dressed in here too Then... ... let's continue Oh, look Here's the squirrels being activated Ei, eu não estou terminando falando com você. Eu gosto de ter um mapa. 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 Quase está sendo perfeita a run até agora, eu por um milagre não estraguei o que mesmo. O que é que é que é? Agora é a minha casa. Agora é a minha casa. Agora é a minha casa. A minha casa está no meu lugar. Eu tenho uma casa. Mas estamos a 1,000,000 milhas, como você pode ver. Vou pegar a outra outra. E vamos a entrar nessa sala. O que é que ele fingiu de morto? Foi isso na futebol toda a outra vez. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. So we have too many shotguns That's it, it's ready Then you don't have to worry about Using shotgun shells willy-nilly Because you're gonna know what zombies are gonna be awake and what aren't You'll notice that I really don't do a whole lot of actual zombie dodging in this playthrough Or any of my no-damage playthroughs for that matter Because really dodging zombies is a very touch-and-go, very RNG kind of thing There are some things you can do to make it more consistent Whether it's stunning them or whether it's like difficulty adjustment value What do I have to say? Oh my God I don't have much munitions, I'm going to make it more I don't know what the fuck is going on Fuck Fuck Whether it's stunning them or whether it's like difficulty adjustment value But really dodging zombies, specifically dodging zombies Without like using any bullets or anything to stun them or otherwise Is going to be Is going to be like relegated to like standard difficulty I'm going to be able to do something So I do think I'm going to be able to get an entire fleet That's just a few times I find the two euh dimples I've already seen them That looks good . 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 Thank you. . 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 tipo isso, o que acabou de acontecer? vamos lá, vamos pegar a flash grenade, vamos pegar a flash grenade para escapar do cajão vamos discardar essa tool, não precisamos E aí E aí embaixo vai ter folhinho, guarda-se Vai no caralho Guarda-se Tá equipado, tô no caso dele ruim Nossa, não vai adiantar nada Sem espaço É bravo Pronto, estou vivendo um providente de espaço I only need one more knife Like, really, I just need to use one more defensive knife Because once Mr. X spawns, we're not going to stop and kill And pick the knife back up So we might as well use the knife With the lowest durability In the event that we need to use a defense item Eu vou atrás Preciso de vida eu rodei o negócio lá não né perdendo tempo eu rodei, puta que pariu, não sei, ai meu deus, olha o tempo, olha o tempo, vou começar a fazer cagada agora ai não rodei, buceta essa mosquinha é legal, fui o negócio pegar a vida, verdade, verdade vale, não trava não, o tempo tá contando o que eu disse, o tempo é o menor do problema pra mim Jesus Cristo vai, bicho, vai, vai, tá postando minha cola Hopefully Mr. Nischar… to the door here, hale, and sort of sneak around his theme. So if there's no music, then that means that Mr. X doesn't know where you are. So as long as you don't run, you can actually avoid aggroing him. Little known fun fact, you can stealth your way around Mr. X if you… Se você, tiverem uma, ativerem um? Estou com medo Então se não tem música, isso significa que Mr. X não conhece onde você está. Então, se você não correr, você pode evitar agro-ing ele. Ainda mais uma coisa que você pode se divertir ao lado de Mr. X se você, se você, se você, se você, se você tem um pouco de consciência. Então o primeiro lugar, nós agora começamos para a errar, nós vamos para o quarto segundo, não vamos no caminho que for onde ele foi. Agora vamos para o segundo lugar. Nós vamos para agro-ing o Lickr, nós vamos para o que ele nos besta, então vamos para entrar e para o reencontrar e que esse Lickr despawnou. Vai dar as coisas Porra dele, bastante item de cura Eu vou levar essa aqui, que eu tô com medo de tomar um dano Oof, eu vou levar essa aqui mesmo Ele vazou A grenade, e a jack-handle, eu não sei quando o Vesterox vai passar Eu vou levar essa aqui 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 Eu fiz um estudo Eu fiz um estudo Eu fiz um estudo Eu falei assim, Jesus Christ, onde ele é? E eu fico com a geometria Porque o movimento em este jogo É um pouco shaky Então, ele swung, ele entrou Agora, vamos lá Eu fico com a段agem Fudeu Fudeu Perdi a run Ainda bem que eu salvei Ainda bem que eu salvei Puta que pariu Nossa, dei de cara com ele Que merda Caralho, que merda Nossa Uma da tarde agora são Ah, eu não perdi muito progresso não É o canil de novo, né Mas é o preço Acho que eu vou respirar um pouco Parar Não sei, mais tarde Porque olha Nossa, se eu morresse ali pro Mr. X E não tivesse salvo Eu acho que eu tinha desistido, sério Não tá aqui, de boa Ok 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 Ei! Eu não estou acabando de falar com você! Eu não estou acabando de falar com você, eu não estou acabando de falar com você, eu não estou acabando de falar com você. Eu não estou acabando de falar com você. Eu não estou acabando de falar com você, eu não estou acabando de falar com você. Eu não estou acabando de falar com você, eu não estou acabando de falar com você. Eu não estou acabando de falar com você, eu não estou acabando de falar com você. Eu não estou acabando de falar com você. Eu não estou acabando de falar com você, eu não estou acabando de falar com você. Eu não estou acabando de falar com você, eu não estou acabando de falar com você. 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 O que é isso? Já? Esse aqui é o mais belapuza de todos. Vai gastar bala, vai gastar vida, né? Exatamente isso aconteceu da outra vez. Mas não compensa continuar. Puta puta! Pelo menos eu salvei. Tô bem tranquilo. Caralho! Imagina se eu morro assim de bobeira. Chega, vou jogar depois, mais tarde. Vou fazer uma runzinha do rank pra desestressar. Hoje mais de noite eu continuo aqui, olha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai ser rápido. Muito bem, cara. Vai ser rápido. Vai ser rápido. Vai ser rápido, né? Vai ser rápido, né? Vai ser rápido. Tá indo rosa Eu morro de dia só Falei, de boa azinha Não fica bem Vamos lá. Mas permaneceu demais. Olha aqui! Eu não tinha visto esses inimigos. Travou e eu já era. Não! 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 O que está certo, se não eu tomo. Tudo bem! Tranquilo. Vamos aqui que está suava e corre mais. Tranquilidade, está de boa. Agora eu deixo mais pra dar na ponta do jogo. Nossa, eu jurava que ele ia me pegar. Só que eu passei pelo lado errado, pelo lado certo dele. Vamos ver se die. Não acelera. Isso aqui também é foda. Meu Deus, eu acerto. Nossa, essas partes eu passei muito bem, essas partes eu só fiz cagada. Eu também, morro. Foi do lado errado. Fazer um graça e gastar com uma amnição, eu preciso fazer um peixe mesmo. Meu Deus, um peixe mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Eu vou pegar uma flash lá embaixo. Merda, merda, merda! Não quero ter economizado sentido, mas... Oh! Por que você voltou? Eu queria conhecer o Grim Reaper. Ai, ai! 10 minutos. Se não tivesse dado esse vacilo, eu teria ido melhor. Tchau! 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 Tchau!